O próximo passo é impedir a Projeto de Lei 3.3.69 de 2015 da Manuela, o Projeto de Lei do Incesto e quem sabe até da pedofilia. Hashtag pele do incesto não em 2015 e a Manuela não era nem sequer deputada federal. Vamos parar de distribuir fake news, galera. Essa semana a fake news que mais bombou nas redes sociais, certamente para que a gente não falasse sobre as queimadas na Amazônia, foi a fake news distribuída com a minha imagem ao lado do deputado Orlando Silva, tentando desconstruir o Estatuto da Família do século XXI. Vamos falar a verdade sobre o Estatuto da Família no século XXI? Muitas pessoas bem intencionadas, baseadas na fake news que correu solta, querem saber por que o texto fala em família e em consanguinidade. Como o Estatuto da Família não é a lei sobre casamentos, o que a lei está dizendo é que a união entre pessoas, não o casamento entre pessoas, a família não depende dos laços sanguíneos, ou seja, a união pode ser entre o pai, uma mãe e um enteado. A família é constituída com base no amor. E os comunistas querem aprovar uma PL, é um PL, é um projeto de lei de incesto. Casamento de parentes consanguíneos, pai com filha, filho com mãe e por aí vai. O PL é do safado Orlando Silva. Safado aqui fazendo campanha para barrar coisa do demônio, João Lombo Neto, é só quem distribuiu essa fake news. Abre o teu olho, porque tem muita gente paga com dinheiro público distribuindo essa fake news. Aliás, por que será que eles pensam tanto em incesto? O que diz o texto da lei do Estatuto da Família? O texto da lei diz, no seu artigo 2º, São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para esse fim se constituem que se baseem no amor, na sócio-afetividade, independente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. O que eles fizeram? Existem dois tipos de pessoas, aquelas que ignoram e aquelas que mentem. Eu posso presumir que um conjunto de deputadas, deputados, vereadores, ou são ignorantes ou são mentirosos mesmo. Vamos lá, senhoras deputadas, deputados, vereadores, vereadoras que distribuíram fake news. O Estatuto da Família do século XXI não suspende, não fala, não cancela nenhum artigo do Código Civil Brasileiro. E, portanto, não há nenhuma possibilidade do incesto ser legalizado no Brasil. Senhores deputados, estudem o Código Civil, fica a dica para pararem de compartilhar mentiras. Eu queria entender por que esses deputados e deputadas que distribuíram a fake news não conhecem o Código Civil Brasileiro, ou se conhecem e mentem. E queria também entender por que quando eles leem a palavra família, eles só pensam em sexo. Por que quando eles leram a palavra consanguinidade, eles imaginaram incesto? Por que eles não conseguiram imaginar que nós poderíamos estar falando entre a relação ou sobre a relação de uma madrasta com um enteado, ou de um padrasto com uma enteada de forma saudável? Por que eles sempre imaginam coisas horrorosas? Talvez porque eles só tenham coisas horrorosas dentro da cabeça deles. Essa notícia nada mais era do que uma fake news distribuída pela máquina de mentiras com o apoio de parlamentares pagos com o seu dinheiro.